Neste guia, vamos utilizar o exemplo da DFU para entender como se inscrever para todos os produtos do ecossistema último. Acesse o site DFU. Na janela superior direita, você verá o botão Sign Up. Clique nele. A janela de inscrição no SmartPass será aberta. É nesse sistema que a inscrição acontece. Preencha todos os campos obrigatórios. E-mail, senha, confirmação de senha, nome, sobrenome, país de residência. Depois de preencher os campos, você deve concordar com os termos de uso. Leia-os cuidadosamente e marque três caixas de seleção ao lado dos campos correspondentes, no lado direito da tela. Após o preenchimento, clique no botão Sign Up. Caso tenha realizado tudo corretamente, você verá uma mensagem na tela informando que a sua inscrição foi bem sucedida e que é necessário confirmar o seu e-mail. Para verificar o seu e-mail, acesse sua caixa de entrada e encontre uma mensagem de norep.smartpass.com. Caso você não consiga visualizar a mensagem na sua caixa de entrada, verifique a caixa de spam. Clique no botão Confirma e-mail da mensagem. Pronto! Você se inscreveu com sucesso no SmartPass. Para acessar o site DFU, clique no botão Go to DFU. Se você ainda tiver dúvidas sobre o procedimento de inscrição, entre em contato com o nosso serviço de suporte.